Chega mais que tá na hora de ficar por dentro do que rolou na última semana nos Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. A geração de empregos no setor privado dos Estados Unidos cresceu no mês de abril. A informação é de um relatório do Departamento do Trabalho. De acordo com o documento, no mês passado foram criadas cerca de 742 mil vagas de trabalho. Para os economistas, esses números são um sinal de que a economia americana segue ganhando fôlego nesse início do segundo trimestre. A campanha de vacinação contra a Covid e os esforços do governo Biden têm ajudado nessa recuperação. O governador de New Jersey fez uma parceria com 13 bares do estado para oferecer cerveja de graça a todos aqueles que tomarem a primeira dose da vacina agora no mês de maio. A cerveja só vai ser distribuída entre aqueles que têm mais de 21 anos de idade. Basta apresentar o comprovante de vacinação. E os Estados Unidos estão anos luz à frente na vacinação? A gente já sabia, né? Agora, não precisava humilhar tanto, né, Biden? Brincadeiras à parte, isso daí só mostra o quanto eles estão se esforçando para garantir que todo mundo se vacine por lá. Apesar do ritmo acelerado da vacinação, os Estados Unidos ainda não chegaram aos números necessários para conter a circulação do vírus. Os destroços de um foguete chinês lançado no dia 29 de abril deverão cair, adivinhem aonde? Nos Estados Unidos. Segundo informações do jornal que pertence ao Partido Comunista Chinês, Os destroços caíram em áreas não habitadas ou no oceano. Eles não deram a localização exata, mas de acordo com o site de geolocalização espacial americano Aerospace, eles devem cair no lado oeste dos Estados Unidos. De acordo com o editor-chefe da revista espacial Aerospace Knowledge, os destroços do foguete não irão interferir nas atividades humanas. Menos mal, né? Uma estudante brasileira foi aprovada em quatro universidades americanas e está pedindo ajuda para se mudar para lá. O nome dela é Maria Júlia da Silveira Castro, ela tem 17 anos e é de Goiás. Após ser campeã da Olimpíada Brasileira de Robótica, ela decidiu ampliar os horizontes e aplicar para universidades fora do país. Ela chegou a conseguir bolsas de 80%, mas mesmo assim não tem condições de bancar a mudança para os Estados Unidos. Por isso, ela iniciou uma campanha nas redes sociais e a meta é arrecadar 50 mil reais. A gente deseja boa sorte para ela e que ela consiga realizar o sonho de morar e estudar lá nos Estados Unidos. Esse foi o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Eu vou ficando por aqui. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. E sigam a gente também nas nossas outras redes sociais. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.